E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal e dessa vez será da espada que pertenceu a Arwen. E essa espada foi usada em um momento muito importante nos filmes de O Senhor dos Anéis por Arwen. Mas ela também já foi a espada de Elrond em O Hobbit. Eu tenho certeza que vocês vão curtir essa espada. Chegou aqui em bolsão mais uma caixa maravilhosa e ela foi enviada pela tenda medieval. Contendo a espada que pertenceu a Arwen, a nossa querida rainha, esposa de Aragorn, rei de Gondor e Arnor. Ah, e já quero te avisar para você ficar até o final do vídeo porque eu tenho mais um cupom de desconto para você. Essa lâmina aparece nos filmes de O Senhor dos Anéis, mais especificamente na Sociedade do Anel. Ela foi usada quando Arwen encarregava Frodo para Valfenda e eles estavam sendo perseguidos pelos Espectros do Anel. Essa cena não existe nos livros, mas é uma cena muito marcante na adaptação. O nome da espada é Radafang, que é uma palavra sindere que significa corta multidões. De acordo com um material publicitário oficial para o primeiro filme da trilogia, Radafang era o nome da espada que Idril empunhava em Gondolin. E outra curiosidade é que Radafang foi empunhada por Elrond durante a batalha da última aliança entre elfos e homens contra Sauron nas encostas do Monte da Perdição. Em O Hobbit, uma jornada inesperada, Elrond é visto a cavalo carregando Radafang, tendo-a usado na batalha contra orques caçadores. E mais tarde, em O Hobbit, a batalha dos cinco exércitos, Elrond é visto empunhando-a novamente contra os Espectros do Anel. E outra coisa, nos documentários dos bastidores, a equipe de filmagem afirmou que Radafang já pertenceu à elfa Idril, que era a avó de Elrond. Embora a linhagem da espada seja uma criação para as adaptações, realmente Idril teve uma espada em Gondolin. Eu acredito que vocês vão curtir demais essa espada. Sem mais demora, vamos ao unboxing. E vamos a mais uma espada preciosa. Essa daqui é um pouquinho menor, um pouquinho mais fina, um pouquinho menor, mas não tão pequena assim, né? Ela tem só de caixa um metro e quatro, né? Vamos lá. Então, vou tentar abrir essa parte aqui do papel pardo, né? Acho que vou tentar abrir aqui com o estilete. Vamos ver se está fácil. Então, vamos lá. Bom, acho que esse não é o lado certo, né? Vamos ver. É, tá aqui, ó. Abra aqui. Então, ela é aquele tipo de caixa que abre como aba, né? Vamos ver. Aqui. Tirar só essa parte das fitas adesivas. Pronto. Agora sim, galera. Vamos ver. Uau! Que coisa maravilhosa. Olha só, galera. Coisa linda, hein? Muito bom. Olha esses cartõezinhos aqui. Brilhantes. Bem legal, hein? Cartãozinho brilhante aqui da tenda medieval. Temos aqui aquele papelzinho com as informações, as instruções aqui, para poder cuidar bem da sua espada. Ela é feita de aço inoxidável, mas tem que cuidar. Tem um liquidozinho para passar de vez em quando, né? Então, temos aqui uma espada maravilhosa. Olha esse cabo aqui, galera. Que lindo, hein? Olha a riqueza dos detalhes. Esses desenhos aqui no cabo. O pomo também, muito bonito. Todo dourado. E a lâmina também cheia de detalhes aqui, ó. Como se fossem umas garras, né? Na própria lâmina. Temos também alguns desenhos dos dois lados. Aí, ó. Dos dois lados da lâmina, nós temos desenhos. E inscrições aqui. Olha que coisa maravilhosa. E essas inscrições, eu vou colocar aí para vocês, tá? A tradução. O que significa isso daí? E a ponta da lâmina aqui, protegida. Pronto. Mas muito linda, galera. Olha que preciosidade. Vamos ver aqui a pegada dela. Dá até para pegar com duas mãos. Ou assim, com uma só. Muito linda. Lâmina maravilhosa aí da Aarwin. E também curti demais, demais esse tecido aqui. E brilhante aqui. Um tecido de luxo mesmo, né? Para guardar uma preciosidade dessa. Dessa vez veio verde. Muito bonito. Vamos ver o suporte aqui. Tem toda a proteção, com isopor. Tem uns plásticos. Deixa eu ver. Então, aqui e o suporte aqui, ó. Vamos ver esse suporte. Pois, esse suporte está... Está diferentão, hein? Achei ele bem diferentão. Vamos ver. Vamos abrir ele aqui. Olha só. Eu acredito que seja um suporte de mesa, tá? Porque até para pendurar essa espada aqui, como ela não tem guarda, eu acredito que seja um suporte de mesa. Depois eu mostro para vocês. Estou quase certeza aqui, ó. Porque, olha só. Encaixa certinho esses... Essas hastes aqui. Bem na base. Então, tem a base. Aquilo ali seria a base. E esse daqui seria o que vai segurar a espada mesmo, né? Onde a gente vai fixar a espada. Vocês podem ver que é até fácil de montar. O suportezinho de mesa, ó. Maravilha. Um é mais alto que o outro aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é só isso. Dá para a gente já colocar aqui. Ver como que ficou. Olha só. Maravilha. Fica bem fixo mesmo, galera. Peguei um pouquinho aqui para vocês verem. Terem uma ideia de como que fica, ó. Está vendo? Aí só vou ver certinho se essa parte do cabo vai na parte maior mesmo. Ou ao contrário. Aí a gente vai testando, né? Mas, o importante aqui é que realmente deu certo. Eu acho que é assim, ó. Eu acredito que seja dessa forma. Porque essa parte da lâmina é mais fina que o começo aqui, perto do cabo. Acredito que seja dessa forma mesmo. Se encaixar melhor. Pronto. Olha só. Que maravilha. Espada muito linda. Tudo caprichado, como sempre, na tenda medieval. Que espada maravilhosa, galera. A tenda medieval tem em seu catálogo praticamente todas as lâminas dos filmes de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Olha só que maravilha. Além de muitos outros itens temáticos e medievais. A loja contém itens com muitos descontos. Inclusive, essa espada da Arwen já está com um descontão. E você ganha mais 5% se pagar no Pix. E como muitos já sabem, ainda tem mais. A tenda medieval liberou um cupom de 10% de desconto em toda a loja com apenas 30 dias de validade a partir da postagem desse vídeo. Então corra e utilize o cupom BOLSEIRO e garanta mais 10% de desconto. E como eu costumo falar, é muito desconto mesmo. Tem um desconto padrão da loja, mais 5% para pagamento à vista e mais 10% do cupom BOLSEIRO. E como eu já disse nos vídeos anteriores da espada, pode pesquisar na internet. Vocês não vão achar um valor mais baixo do que esse. E se você quiser parcelar, eles parcelam em até 12 vezes sem juros. Os links da tenda medieval estão na descrição. E só o que está faltando até agora é o seu like nesse vídeo. Isso ajuda demais. Por isso o Gandalf do like está aparecendo aqui para te lembrar de deixar um joinha aí. Não vamos decepcionar o nosso velho amigo. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.